Salve quebrada, e aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que tá a vergonha na cara hoje aí? Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando, quantas pessoas na sua vida você já não viu? Sabe o limite aqui ó, sabe o nível da parada? Não tem mano, ultrapassa, sobe? Então, tem que tomar um chá de vergonha na cara e tem mais ou menos a ver com o vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje nós vamos ver os MCs que ultrapassaram o limite meu mano. O que é ultrapassar o limite? Você vai tá vendo aqui agora, então cola com nós, vamos de vídeo. Obrigado mano, eu chego aqui improvisando, você vai chegar improvisando, mas tu passa reciclona e fica com o sovaco branco, que pariu, deixa eu te gastar, tu vai sentar no poste e tua mãe vai torrar. Não vou torrar, debaixo do teu sovaco é escritório de gambá, vem que vem no sapatinho, neguinho, deixa eu te gastar, freestyle lançado no meio do nada, chego pra aniquilar. Yau, falou que tem debaixo do meu sovaco, mas Marileia do Teco é um ninho de magafagapo. E que pariu, eu mando no sapatinho, ninho de magafagapo e você é um magafaguinho. Embaixo tu já lambiu, tu parece aquele corpo do pica-pau jubileu. Yau, yau, eu me destaco, pelo menos minha orelha não, cogumelo queimado. Puta que pariu, eu tô ponto pro combate, orelha do nego drama é um fandango de chocolate. Pai, sai de meu parceiro, agora eu vou te matar, se liga na minha improvisada, tu é o oleiro. Fica na pedra enxergando as duas entradas, no ferro, eu vou tomar essa perrita, tu é o oleiro, vim que eu não aguenta, se liga agora que tu é o Zé Mané, o fonteiro jogou fora, botou uma caixa no pé, se liga no meu papo, porque a mim vai estar até tipo decorada, achando que vai me ganhar, então se liga meu parceiro, na moral, o ouro seu tá novo novo, e outro ouro você quer gostar, se liga meu parceiro, quando eu chego pra improvisar, se liga meu parceiro, você dá ré, eu sou preto e você é a segute de café, que é mais ré, eu sou preto, você quer gostar, se liga meu parceiro, a rim aqui é sem calo, sua calça é tão apertada que essa é teu ouro em tortuço. Yo, yo, rei do adultério, só fala putaria, eu tô velho no rap, e também tô velho na ideologia, meu filho, eu tô velho no rap, e também tô velho na minha sabedoria, vou te matar, tu fica em depressão, depois tua família vai lá no faustão, e vai falar sobre o teu funeral, guarda tua ideologia, lá pro discurso federal. Tu vai me matar, tu passa de um cabeça de bar, eu volto no sétimo dia, igual milagre, só pra me perder, você, tu é um bisbete, eu volto de cabelo grande, Jesus, tu rebe, é, é o Jesus, meu grande, que tem cabelo grande, é só para pra galoqueira. Tu veio do outro lado da arca, meu palmo é pequeno, tua puta, você que é larga, o meu parceiro, o meu parceiro, o meu parceiro, já não se sabe coisa que a tua casa tem, bate na tua garganta, na hora de um boquete, MC linha, mas tu bagulha, rapapete, o meu parceiro, 3 litros, meu mano, ele é só que esquisito, você falou que eu falo, laga, 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 papagaio, é não, ata a casa do c****, laga, 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 eu te comendo, até debaixo d'água, como é esse sonho, aí, eu uso aqui a tua casa, né, não, você é fútil, pra mim meu cristalho hoje, você é muito inútil, aí eu sou, você pende, nariz de ponte, rindo de terra, tua xereca, portava o anjo, aí, parceiro, calma aí, Zé, calma aí, Zé, calma aí, Zé, ah, meu parceiro, boa tarde, manhã, quando bota o jambica no c**** da sua mãe, faz o barulhinho que ela faz, vai, 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 tá, agora eu temos que perceber, nada, uma taxa de horas, para editar que agora não é a hora do que ver ela vai te movai, vai, 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 vai... Na moral, é sem hora só, se você quiser eu te mostro logo, meu maior! Ele é branco, eu te mostro uma da gema, legal! Agora você vai ficar c****dido, você pegaria a belha? Não! Eu tô grudido! Você acaba me ameaçando, você tá tendo aqui? Por que você é branco, rapá? Por que na trindade nem a escrapura quer te dar? Você dá vídeo pra mandar mais 40 pra você multar? Você quer me atacar, vim falando de ele? Se esplanar é muito feio na levada! Fim sua mão c**** 3 vezes e pra ninguém eu nunca falei nada! Se ninguém ganhou meu papo, vou além! Minha alma e mora bem! A tua mina linda mora também! Se não me matar, vamos além! Deus mata o samurai! Amém! Se ele não repete, você vai dar pra iludir? Não! Iludido novamente! Tch! Tch! Ai, 5 metros! Tch! 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 Família Orochi se ferrou Pézão foi eleito então ele te salvou O bagulho é muito sério o nariz dizia curubu Tanta coisa aconteceu, bati de frente Esse é um emo com nariz maior que o meu Ela te denunciou por excesso de finanças Ai na moral, aqui no amigo iludo Você é igual que chute, merda, tu é preto feito tudo Segura essa improvissão A rima que ninguém ganha Não vai arrumar nada Só pega essa rima, cadê desembolada Mas eu não tenho a batalha Não vai arrumar nada Vocês só tem a criação Que vocês só ganham batalha e perderam a chia Assim que te esquisito, eu passo de favela O Pelé, barilho do Banquela O Pelé, barilho do Banquela O Pelé, barilho do Banquela E não tá com medo O Pelé perdeu, tem que Que o Johnny tá escondendo Que isso, carinha Que isso Vamos seguir Falou 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 Aí na moral Direto de disposto Agora eu te sigo o seguinte Olha aí Olha aí O Pelé, Zé, 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 Horace Vai lá com o Macbord Aqui no Campo Rato Toda passa de um fantástico Para o Zolando Pode falar Se liga, meu cabulho Deixa o seu assinio lá Para o Zolando E tem gata pro bonde E tem risco pro bonde Olha pra galera Meu dente Meu dente Pra onde Ai o melhor Fica aqui pra mim Eu acho que meu dente Ele engoliu Você falou que eu gostei Na moral Vou dizer que ele escarou E já engoliu o pau Que isso Não tá entendendo Aí moleque Eu vou rimando Que isso é pro Pelé Minha mãe é Selma Jornal da Maurício Igual o Dabito Com o Pelé Ativo Aí Minha mãe é Selma Minha mãe é Selma Jornal da Maurício Minha mãe é Selma O Batuta é meu amigo Batuta eu pensava Que ele era meu irmão Até o dia Que eu perdi a mulher E entrei em depressão Tem uma história maluca Que acontece com Marileia Ela é velha Oi tá ligado Da Nigéria Acabei com a tua artéria Oi com um beijo Maior que a bunda Meu nome é Nego Drama Com o chapéu de macumba Tá chapéu de macumba Oi tá ligado Vem no sapatinho Mano Chego fazendo um improvisado Sai pra lá Seu pai é cachaceiro E ele tem fioz Ele parece até o esmampo Com o escutofromose Tá ligado Meu pai tem cirrose Pelo menos No grelo da minha mãe Não existe osteoporose Você tá ligado Se o humano pode sorrir Caralho viu Deu uma bugada Viu como é que é Como é que é a história De que estar aqui Seu Zé Mané Era um moleque Que se achava um MC Que ficava igual Viadinho Falando de a tal de Gabi Sendo que eu Oi gente Eu sou Johnny Eu tenho que terminar de dizer Caralho Porque eu tenho que dizer Pra vocês entenderem Todo cabaço Sempre fala das moleques Nunca vai comer Eu sei que o GatG vai tá na casa Mas só que eu tenho que fazer isso Tá ligado Faz pavor Faz pavor Vem Só que eu vacilou Falou que você deu pro cara Fala a sua visão Mas você vai dar pra já E a sua visão Flávio Obrigado.